Música Esta hora do Ângelus tem o patrocínio da loja catedral de artigos religiosos de juiz de fora O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu o Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vosso poder de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Eis aqui a selva do Senhor Pasa-se em mim, segundo a vossa palavra Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que estejamos dignos das promessas de Cristo, amém Oremos Infunde, Senhor, em nossos corações a vossa graça Vos lo suplicamos Afim de que, conhecendo a anunciação do anjo e a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Pelos merecimentos de sua paixão e morte Cheguemos à glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Que a Mãe Santíssima nos ajude mais uma vez Nesta hora que é só dela A acolhermos a Santa Palavra E a fazer tudo aquilo que Jesus nos disser Que ela nos ajude a crescer na fé Neste tempo de tantos desafios que enfrentamos Que ela nos ajude a acolher Obedecer E praticar a Santa Palavra Do Evangelho de Lucas O texto de hoje Lá do capítulo 19 Jesus entrando agora em Jerusalém Na sua viagem final e definitiva A Jerusalém Onde ele morrerá e ressuscitará Para nos dar a vida eterna Hoje o texto é Jesus expulsando Os vendilhões do templo Ouçamos a Santa Palavra E disse Jesus Está escrito Minha casa será casa de oração Vós, porém, fizestes dela Um antro de ladrões Está escrito Minha casa será sempre uma casa de oração Vós, porém, fizestes dela Um antro de ladrões Todos conhecem bem este texto Jesus faz um chicote E expulsa aqueles que na praça Ao redor do templo Vendiam bombas, animais Também trocavam Faziam o câmbio A uma moeda própria do templo E Jesus Não quis que continuasse ali Fazendo esse gesto profético E simbólico Da purificação do templo Ele é o novo templo Isso serviu para que Fariseus e Saduceus Decidissem a morte de Jesus Aliás, como os conterrâneos de Jesus Já haviam feito no capítulo 4 Versículo 34 do Evangelho de Lucas Desde o início Lá em Nazaré, na sinagoga Também os seus conterrâneos Quiseram jogar Jesus do precipício abaixo Então, daquele texto até agora Vimos o acirramento Desses corações endurecidos Que não vem Que não acolhe aquele único Que pode E que de fato nos trouxe A paz Jesus purifica o templo E a carta aos hebreus No capítulo 3 Diz Deus Pai Pôs agora O Cristo Jesus À frente de sua casa E esta casa dele Somos nós Templos do Espírito Santo Somos nós Desde que Com a condição Que nos mantenhamos puros E como é manter puro Diz a carta aos hebreus Primeiro Conservar a confiança nele E Intrepidamente Testemunhar Nossa esperança É assim Que a casa nossa Que foi feita A casa de Deus Templo do Espírito Santo Se mantém pura Crescendo No exercício Da fé E da caridade E mantendo viva A nossa esperança Que Deus de fato Nos ajude A mãe querida Ela A morada Belíssima de Deus Morada perfeita De Deus É Maria Que ela de fato Seja para cada um de nós E para a igreja Modelo e exemplo Como diz a carta aos hebreus A casa de Deus Agora somos nós Nós somos Essa casa de oração Templo do Espírito Santo Em cada um de nós E na igreja Que nos encontramos Com Deus De fato O Senhor Purificou A casa de Deus Nos purificando Na graça Da salvação Que do santo batismo Recebemos Naquele dia Ali em Jerusalém Quando Jesus Expulsou Aqueles vendilhões Purificando Simbolicamente O templo Os fariseus E saduceus Não conseguiram Prender a Jesus Porque o povo Estava fascinado Com as palavras dele Com a autoridade Que emana De Jesus E eles diziam Não seria ele O Messias Nós o vimos Agora Nós o acolhemos É o nosso Messias E salvador Que venha Das mãos dele Esta bênção Que nos purifica Nos dando fé Nos dando Intrepidez Na esperança E nos fazendo Praticar em nome dele O serviço E a caridade Que venha A bênção Do pai E do filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém